Oi gente, começando a gravar um vlog por aqui, já é noite gente Ih gente, eu cismei que eu vou tentar envelopar essa pia de novo Porque tá me incomodando muito gente, o estado dela E as coisas já tá aqui, já que aqui em casa Eu tenho consciência que não vai ficar perfeito, não vai Mas melhor do que estar, vai ficar Né, porque assim, eu não me atentei que todos os vídeos que as pessoas postam envelopando a pia Elas não envelopam a cuba da pia Geralmente as pessoas que envelopam a cuba é de inox Gente, é pouquíssimos vídeos que tem de pessoas envelopando essa pia completa Esse meu modelo de pia, né E sempre as pessoas comentam que é um pouco mais difícil Por conta da curva, né, da cuba Por conta que sempre dá um pouco de bolha Enfim, mas eu vou tentar, as coisas já tá tudo aqui em casa mesmo Já tá comprado, tem ainda bastante papel de parede Então eu vou tentar gente, não tá me incomodando muito Então se der certo, deu certo Eu tô sozinha agora em casa, a Liz já tá dormindo sozinha Não, a Liz tá dormindo, minha esposa tá trabalhando Agora é umas 8h40, então vou fazer com calma Se eu não conseguir terminar tudo hoje, eu termino com calma também Mas, e é isso Vou mostrando aí pra vocês, tá Aqui ó, já levei toda a louca Tirei os produtos da pia As coisas tá aqui, ó Isso aqui foi o que eu tentei usar da outra vez E ainda tem aqui o rolo Bastante coisa ainda Aí aqui, eu já lavei Eu lavei a pia Sequei ela, tirei o excesso de água Passei o álcool E ela, já sequei Ela, gente Tirei os produtos da pia E aí Tirei os produtos da pia E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. É, acho que tem alguma vacina também pra tomar. E em seguida eu vou tá indo fazer minha sobrancelha, né? Vou tá cuidando um pouquinho de mim. Que eu também tô precisando me cuidar um pouco. A mãe também tem que se cuidar, né, gente? Não é só cuidar da casa, dos filhos não, tá? A mãe também tem que se cuidar. E vou levar vocês comigo, tá? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe. Se inscreve aqui embaixo. Deixa o gostei de vocês. E comenta sempre pra gente tá interagindo bastante, tá? E vamos pro vídeo. Não pode jogar. Tchau. 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 Agora tô indo aqui, gente. Vou cuidar um pouquinho de mim, né? Vou ali na menina fazer minha sobrancelha. Porque já tá precário, ó. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês, tá? Tchau. 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 Gente, aqui a gente tem acabado de chegar da feira. Eu vou dublar essa parte aqui pra vocês. Porque a gente já chegou da rua já em cima da hora. Já era seis horas da noite, então eu fui correndo fazer o jantar. Então, pra não ficar sem explicação, eu vou dublar pra vocês, tá? Aqui eu saí do estúdio, passei no mercado, comprei carne. Passei no hortifruti, comprei macaxira pra tá fazendo uma vaca atolada. Fazer uma jantinha bem rapidinho. Aqui eu coloquei na panela de pressão a carne. Vou deixar ela dar uma seladinha. Em seguida eu já venho logo com as verduras. Cortei tomate, cebola, pimentão, alho. As verdurinhas de sempre, gente. Vou deixar dar uma boa refogada. Em seguida eu já vou adicionando os temperos, tá? Os temperos que eu costumo usar é cominho, colorau, pimenta do reino, Ana Maria, Eduguete, Michu. Essa variedade de temperos. Assim, o que eu tiver eu saio jogando dentro. Vou colocar uma musiquinha também de fundo, que é pra vocês também não acabarem joando da minha voz, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Deixei refogando bastante. E agora eu vou vir adicionando a macaxeira bem picadinha, tá? Porque assim vai cozinhar com mais facilidade. Geralmente, gente, se cozinha a carne primeiro, deixa a carne cozinhar por volta de uns 20 minutinhos. E depois tira da pressão e coloca a macaxeira. Só que nesse caso eu já tava com pressa, já tava tarde. Minha esposa tinha que jantar pra ir trabalhar. Aí eu fiz assim, logo, pra ficar mais rápido, tá? Mas cozinhou bem rapidinho, porque essa carne que eu usei, ela é bem molinha, ela é músculo, tá? Não tinha osso nenhum. Então, por isso, cozinhou bem rapidinho. Em 20 minutinhos ficou pronta, tá? Tchau, tchau. E esse foi o resto da vaca tolada, gente. Aqui já tá no finalzinho. Eu só lembrei de gravar quando a gente já tinha tirado toda a comida da panela. Por isso que já tinha pouquinho. Mas ficou muito bom, gente. Conforme ela esfria, aquela liada ia acabar de abrir a panela. O caldo vai engrossando também, tá? Mas, enfim, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Se inscreve aqui embaixo. Deixa muito like aí pra mim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.